Representando a trabalhadora Maria Conceição Pinto, a atualamentação, durante a visita à Comissão F, Parlamento Nacional e a Atividade de Fiscalização, e o hospital refere semana. A trabalhadora, durante o serviço, se recebe o caso do malo direito ou não em companhia, não se responsabiliza o serviço de limpeza e o hospital refere. Também o serviço não é que nem nós, exige a companhia, a resolução da lei, preocupação do trabalhador se recebe o salário, e o salário não se recebe o salário. A companhia não se해, não são nem as salário. Não se arriscar para aquilo, mas o serviço não. E a gente precisa lidar com o salário. Agora, a companhia não é quebra-se, mas a companhia não tem a concentração para o salário. Nós vamos ser com a ajuda da casa, porque nós vamos aceitar e a sua empresa. A companhia não estimou o serviço, mas a companhia não é quebra-se dessa minha empresa, não é o que a companhia não é quebra-se. Não, 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 não. Ainda não, o Diretor Clínica Movisi, Virgilio Mendonça, tem problemas que os trabalhadores enfrentam, e que os trabalhadores abandonam o serviço. Ainda não, o Diretor Clínica, que a companhia se responsabiliza a lei. Nós, o Diretor Clínica tenta comunicar com a companhia, mas, no telefone, não, o Diretor Clínica Nerasic, se conhece a companhia. Nós, o Diretor Clínica, temos atendimento, quando a companhia se prepara, a companhia se prepara, se cair a companhia. Se o modo da lei, a companhia se cair, e depois o governo, nós temos que cair, se cair, nem a cair, se cair, nem a cair, nem a cair, nem a cair. Mas, o trabalhador, já queira que o salário, desde o dia de dezembro, tem que ir para a senhora, sem ser, até o dia de maio. Mas, no dia, o trabalhador, se cair, continua a reforçar, a serviço, o de garantir o ambiente saudável, e o hospital, a referência, a contribuir para pacientes, sejam a saúde, e a pediaca. Já, enfim, confirmam, a companhia se mantém, mas, se consegue, também, o número de contato, se é responsável, lá, disponível. Fátima Pereira, Elu Gai, de Imen. Obrigado.